Tinha um terreno próximo à minha casa, que estava cheio de entulhos. Comecei a esboçar um projeto. Teve esse projeto para a Secretaria de Cidade Sustentável. Projeto Hortas Urbanas Salvador. Uma horta totalmente orgânica. A prefeitura fez a terraplanagem toda. Doou também árvores cutíferos. E em cima a gente vai fazer o pomar. Já tiramos três coletas para a casa de idosos carentes. A pequena parte dessa produção vai também para as pessoas que são voluntárias. Eu acho que a mudança foi total. E tudo isso gerou uma união muito grande aqui com o pessoal. E tem pessoas da melhor idade que vêm, eles conversam, eles começam a plantar. A gente conhece muita gente, tem muitos amigos. Vem ver uma família, né? Como eu chamo aqui, a família da horta. Agora a gente passa pela rua e eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Está todo mundo aqui participando. Independente disso, se você tiver uma colginha, você vem também. Porque é muito prazeroso. Vamos participar. Tchau. Tchau.